Fala com o prefeito Adalto Mandu, nós viemos à localidade do Porto Bar, no município de Lidianópolis, porque é um dia especial, entrega de equipamentos para a academia de karatê do município de Lidianópolis, que tem feito um sucesso, tem trazido muitas medalhas para o município de Lidianópolis, é até um trabalho muito consistente sendo realizado. E ninguém, acho que não existe um prefeito do Paraná que acompanha tão de perto esse esporte no estado do Paraná. Prefeito, é um momento especial, entrega de mais equipamentos, né? É, Benimbau, agradecer a equipe por estar presente aqui hoje, acompanhando esse grande evento, que para mim é uma satisfação muito grande, poder estar retribuindo um pouco da nossa administração pública, fazendo chegar os recursos dessas crianças, que é essa aula, esses materiais que nós adquirimos aqui. Então, assim, eu tenho acompanhado sim todas as competições, desde o início do mandato, eu não perdi um, graças a Deus, sempre acompanhei, uma vez indo de carro, outra vez indo dirigindo ônibus, então, sempre estar acompanhando. Então, é uma satisfação muito grande. A gente pega crianças carentes, né? Crianças carentes que, através do karatê, né? Elas acabam, a gente acaba fazendo aí esse trabalho aí. E o karatê é um esporte também bem disciplinar, né? Às vezes as pessoas pensam que não é disciplinar e é bem disciplinar. Agradecer também ao professor Jorge, né? Que ele, né? Que ele, ele que é o responsável por tudo isso aqui. A gente acompanha esse trabalho deles, porque a pessoa acha que vai aprender a brigar, mas aqui vai aprender a se comportar, a questão do comportamento físico, da atividade física, mental, companheirismo. Então, tem uma série de benefícios e a gestão percebeu isso, né? É, com certeza, tem uma série de benefícios. Inclusive, ônibus, é interessante quando nós levamos eles para Curitiba, lá eles competem com outras academias, academias particulares, né? Um ginásio lotado lá, com mais de milhares de pessoas em volta deles ali. Então, para eles, até para a formação deles, né? Esse sistema, né? A questão do nervosismo, então, isso é trabalhado no karatê. E eles vão lá e representam o município e nos enchem de orgulho. O que aconteceu hoje aqui? Foi entrega de equipamentos? O que ocorreu exatamente? Hoje foi entregado o certificado, né? Mudança de faixa que foi feito, né? Todos eles. Entrega, né? Os materiais, né? Que, como dá para... Que vocês já estão mostrando aí. Kimonos, né? Então, hoje foi um dia especial porque nós conseguimos aí adquirir esses materiais também com recurso próprio, onde toda a gestão nós estamos fornecendo, né? Esses materiais. E a entrega de faixa, pela primeira vez aqui no Porto Bar, que hoje, só aqui no distrito do Porto Bar, nós temos 35 alunos, né? Começou ali, começou faz pouco tempo, começou hoje já com 35 alunos, já entregando a faixa para eles já também. É importante destacar que eu estou vendo aqui os equipamentos, a gente está mostrando. O tatame, por exemplo, é tatame de academia profissional. A grossura do tatame, os protetores, as luvas, material profissional. Isso vai para crianças carentes, vai para pessoas da comunidade, né? É, isso daí. A gente se preocupa muito com a qualidade do material, principalmente se são materiais de proteção para as crianças, né? Então, são todos materiais de qualidade, né? Então, isso é uma preocupação muito grande na hora da licitação, na hora de fazer ali o termo de referência. Nós caprichamos para quê? Para que venham empresas e vendam para nós materiais de qualidade, porque as nossas crianças merecem, né? Onde nós vamos representar lá em Curitiba ou em outras cidades que seja, né? As crianças, nós vamos bem preparadas, tanto fisicamente, taticamente também, quanto também de equipamentos. Por que a primeira entrega aqui no Porto Bar? Eu vejo que tem obras, tudo que acontece na cidade, acontece também no Porto Bar. Você tem esse carinho especial, né? Ah, o Porto Bar, sim, a gente tem um carinho muito especial do Porto Bar, porque o Porto Bar, ele... Sempre existe uma reclamação do município que o Porto Bar ficava um pouco esquecido, né? E, enfim, nós, desde o primeiro dia de mandato, nós sempre procurei tratar o Porto Bar, né? Igual eu trato todas as comunidades do município, como a sede também, né? Então, a gestão lá, que é feita em Lidianópolis, que é feita em outras jaconias, em outros bairros, são feitas aqui também no Porto Bar. E por que o Porto Bar pode ser o início da escolinha, né? Iniciou há pouco tempo, já com 35 alunos. E essas crianças, é difícil perder um treino, né? E também aqui, por esse espaço que nós conseguimos também construir aqui durante essa gestão, né? Que, graças a Deus, hoje você vê que ele está sendo bem utilizado, né? E, Adalto, a gente sabe das dificuldades, do momento difícil que nós passamos recentemente, o Adalto passou, a vida continua, o trabalho vem aqui, a tua garra, a tua determinação, as obras, você falando de projeto, vamos viver, vamos, na verdade, construir esse futuro. É, a gente passou por um momento muito difícil, né? E eu quero aproveitar esse momento, agradecer aí toda a população, todos os companheiros, né? E, enfim, todos os amigos que nós temos aí no Paraná todo, e principalmente as populações aqui de Lidiano, pelo carinho que teve com nós naquela hora difícil, né? E sempre o meu filho falava, ele falava que ele tinha muito orgulho de mim, pela garra, né? Então, assim, eu não posso me acovardar, eu não posso deixar aí uma população, eu não posso deixar aí o mandato, lutar até o último dia. Então, eu peço a Deus que dê vida, né? Vida pra mim, saúde, continue pedindo orações aí pras pessoas, que continuam orando por mim, porque eu sei que muitas pessoas estão fazendo oração, e através da oração e a graça de Deus é o que nos mantém de pé, é o que nos mantém de pé pra poder levantar, pra poder lutar, né? E continuar o nosso trabalho. Então, tenho que agradecer muito a população pelo carinho, que nos ajuda bastante, e também pela graça de Deus aí que tá dando esforço aí pra gente tocar aí o nosso dia a dia. Tem até um companheiro, você é um servidor, que a gente pensou, agora o Adalto, o que vai acontecer com o Adalto? E na segunda-feira você já tava trabalhando, chegou mais cedo que os demais funcionários, continuar, então é realmente um exemplo. É, com certeza. Aconteceu uma fatalidade, né? Deus tem um propósito na vida de cada um, enfim, eu creio nisso, né? E eu não tenho, como eu falei, eu não tenho o que me acovardar. A dificuldade você tem que encarar de frente, né? Então, não é fácil. Falar que é fácil não é, Brimbal, né? A vida da gente, né? A gente sorri, né? Tá ali, luta, mas é só com a ajuda de Deus mesmo. Então, mais uma... na segunda-feira, na segunda-feira mesmo ali, eu cheguei, como eu faço, todo dia eu chego antes, antes de qualquer funcionário, cheguei, trabalhei, tinha reunião, tive minhas reuniões e tô continuando aí. Então, enquanto Deus tiver misericórdia de mim, estiver me ajudando, né? E, com certeza, a gente vai estar lutando aí. Só pra finalizar, daqui até o final desse mandato, momento também de reflexão, as obras estão aí. É o momento que agora é o momento que contamina, a questão eleitoral, mas a população tem que ficar atenta, né? É, é o que eu falo pra sempre aí pra população. Às vezes as pessoas me perguntam, Adalto, quem vai ser o seu candidato que você vai apoiar? Como vai ficar as eleições? O que eu falo é o seguinte, até mesmo pra própria equipe nossa de trabalho, porque eu não tenho um grupo político, eu tenho uma equipe de trabalho, né? Foi pra isso que nós nos elegemos aí, que a população nos elegeu lá em 2016. Foi pra gente trabalhar, não foi pra criar um grupo político. Então, a nossa equipe de trabalho, fala pra nossa equipe de trabalho, fala pra população que agora ainda é momento de trabalhar. Política nós vamos discutir o ano que vem, no momento certo, né? Com certeza nós teremos candidato, né? E a população que vai indicar quem vai ser o nosso candidato, né? Nós temos aí nomes fortes, né? Pessoas capacitadas pra dar continuidade no nosso trabalho. Então, no momento certo, eu vou estar apoiando o meu candidato. Se a população achar que o trabalho tá bom, que deve continuar, vamos estar juntos. Também se a população entender que tem que mudar de gestão. E eu respeito a opinião de cada um, porque nós vivemos num país democrático e eu sou democrático. Então, assim, o momento agora é de trabalhar. Nós temos aí muitas obras, né? Que nós vamos estar fazendo algumas reportagens aqui uns dias mostrando o que tá acontecendo no município. E tem muita coisa ainda pra nós fazer. E peço a Deus, saúde aí, pra que eu consiga trabalhar até o último dia do mandato. Você pode ter certeza, com a ajuda de Deus, eu vou continuar trabalhando. Deus abençoe. Amém, muito obrigado. Então, ao município de Vidianópolis, pra acompanhar esse momento especial, entrega de certificados. E também, por parte da prefeitura, a entrega de equipamentos pra academia de Karate aqui do município. O Jorge, que tá à frente desse projeto já há vários anos, é um momento especial e é importante receber o apoio, né? Sim, graças a Deus e nosso município. A gente tem uma administração que dá 100% de apoio pro nosso esporte, que é o Karate Shubudô, onde que a sede é em Curitiba. E a gente tem, graças a Deus, disputado vários campeonatos de ranking nacional, sempre ficando entre as três melhores equipes do estado do Paraná. Com o apoio do prefeito, dos vereadores, todos os secretários, das famílias, dos pais, das mães, dos avós, os apoios que eles dão pra gente e a confiança das nossas crianças, hoje a gente está mais ou menos com 85 alunos em treinamento. E cada vez a gente procurando melhorar mais, a gente hoje entrega dos equipamentos, são equipamentos de primeira linha. Deu valor mais ou menos de 20 e poucos mil reais esses equipamentos. E a gente ganhou mais um kit do governo do estado, na Secretaria Estadual do Esporte, um kit de 25 mil reais, destinado pra nossa escolinha de Karate. Agora, quantos anos esse projeto? Eu comecei a treinar nesse projeto em 1997, daí o professor meu desistiu do projeto, eu era faixa marrom. Os meus amigos, na época, todos faixa marrom, me escolheram pra dar aula, aí assim eu se formei em faixa preta, e a gente tá aí nesse esporte, trabalhando há 26 anos com nossas crianças. Você não só se formou faixa preta, que você também formou faixa preta, que tem aqui a primeira aluna, né? Sim, essa aqui é a minha primeira aluna, faixa preta. Ah, praticamente o segundo aluno, faixa preta, mas feminino é a primeira aluna, faixa preta. E no feminino, assim, é difícil se dispor, porque é de contato, mas ela chegou nesse... Sim, graças a Deus, ela chegou acho que aos 12 anos de idade, mais ou menos. Como é que é o seu nome? Adriene. Só pra pessoal entender a importância desse projeto, transformam a vida, né? Transforma. Eu treino desde os meus 7 pra 8 anos, tô com 24 hoje, então faz um tempinho já, tô nessa jornada que o Jorge faz um tempo. Mudou muito da minha disciplina, do que eu convivo no dia a dia, pra tratar as pessoas, o respeito que eu trato elas, como eu convivo com as pessoas, acho que mudou muito. Não só na minha, também dos alunos, mas falando em particular de mim, acredito que sim. Agora eu vejo esses alunos que poderiam estar lá no WhatsApp, estar na internet, estão aqui sendo aplaudidos, então assim, é um momento glorioso. Ah, é maravilhoso. A gente começou o projeto ano passado aqui, né, no Porto Bar, e foi incrível. Quando a gente começou, ninguém acreditava no projeto, e a gente tá aqui até hoje pra mostrar que essas crianças valem a pena investir, que eles estão indo cada dia a mais, e cada dia eles vão pra campeonato, conquistam medalha. E pra gente é um orgulho, é um privilégio ver eles conquistando tudo isso. O Jorge continua a semente plantada pelo mestre dele, pelo professor dele. Você também tem essa missão, você sabe, né? Eu tenho, eu tenho sim. Tenho plena consciência. Ainda mais que, como eu convivo há muito tempo com ele, né, eu tô nessa jornada do aula com ele faz mais de 10 anos. Comecei muito novinho, ajudando ele sempre, desde quando eu me formei. Parei um pouco por conta da faculdade na época, mas sempre que dava, eu tava aqui, eu voltava pro projeto. Então, eu sei que os próximos alunos que a gente vai formar, que eu vou formar, eu quero que eles tenham o mesmo vínculo que eu tenho de professor-aluno, que eu tenho, por exemplo, com o Jorge. Obrigada. Mais algum agradecimento? Bom, pessoal, gostaria de agradecer o prefeito, os pais, as nossas crianças, que eu nunca chamo, muito difícil chamar meus alunos por nome. É o filho ou filha, porque a gente é uma família. A gente, se não fosse os pais, os prefeitos, as crianças, a gente não estaria aqui, a gente não tinha recebido esse material de boa qualidade. Então, a gente precisa dos nossos alunos, do apoio dos pais, pra gente dar continuidade em nosso trabalho. Então, a gente é só uma família unida e a gente vai, se Deus permitir, devido em saúde, continuar aí por muitos anos. Obrigado e parabéns. Obrigado. Obrigado.